Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências. TÍTULO I Da finalidade e dos princípios básicos da Previdência Social Artigo 1º A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Artigo 2º A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos. Inciso 1º Universalidade de participação nos planos previdenciários. 2º Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 3º Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. 4º Cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente. 5º Irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo. 6º Valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo. 7º Previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional. 8º Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados. Parágrafo único. A participação referida no inciso 8º deste artigo será efetivada a nível federal, estadual e municipal. Artigo 3º Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social, órgão superior de deliberação colegiada que terá como membros. Inciso 1º Seis representantes do governo federal. Inciso 2º Nove representantes da sociedade civil, sendo a, três representantes dos empregadores em atividade, c, três representantes dos empregadores. Parágrafo 1º Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única vez. Parágrafo 2º Os representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. Parágrafo 3º O CNPS reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, por convocação de seu presidente, não podendo ser adiada à reunião, por mais de quinze dias se houver requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros. Parágrafo 4º Poderá ser convocada reunião extraordinária por seu presidente ou a requerimento de um terço de seus membros, conforme dispuser o regimento interno do CNPS. Parágrafo 6º As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes das atividades do Conselho, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. Parágrafo 7º Aos membros do CNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo judicial. Parágrafo 8º Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social proporcionar ao CNPS os meios necessários ao exercício de suas competências, para o que contará com uma Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Previdência Social. Parágrafo 9º O CNPS deverá se instalar no prazo de 30 dias a contar da publicação desta lei. Artigo 4º Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social. Inciso 1º Estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social. 2º Participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária. Terceiro, apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social. Quarto, apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social, antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social. Quinto, acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social. Sexto, acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social. Sétimo, apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar a auditoria externa. Oitavo, estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do INSS para formalização de desistência ou transigência judiciais, conforme o disposto no artigo 132. Inciso 9º. Elaborar e aprovar seu regimento interno. Parágrafo único. As decisões proferidas pelo CNPS deverão ser publicadas no Diário Oficial da União. Artigo 5º. Compete aos órgãos governamentais. Inciso 1º. Prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do CNPS, fornecendo inclusive estudos técnicos. 2º. Encaminhar ao CNPS, com antecedência mínima de dois meses do seu envio ao Congresso Nacional, a proposta orçamentária da Previdência Social, devidamente detalhada. Artigo 6º. Haverá, no âmbito da Previdência Social, uma ouvidoria geral, cujas atribuições serão definidas em regulamento.